E agora a gente muda de assunto. O incêndio atingiu uma área de mata em Cidade Verde, no município de Parnamirim. O fogo chegou perto de condomínios vizinhos. Veja só. Boa parte da vegetação foi consumida pelas chamas. O pessoal do Corpo de Bombeiros teve que derrubar parte dessa estrutura, que cerca o terreno para poder realizar o trabalho de apagar as chamas, apagar o fogo. Aqui em alguns pontos ainda existe fumaça, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, o risco do incêndio voltar, no caso de retomar as chamas, é muito pouco. No entanto, a equipe está bem atenta quanto a isso. O que chama atenção também, olha só, é justamente o pessoal que mora nesses condomínios aqui ao redor. Muitas pessoas, inclusive, saíram de casa, saíram dos seus apartamentos, foram para outro lugar devido à fumaça que era intensa durante o incêndio.